Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo hoje enfrenta o Goiás pela quinta rodada do Brasileirão no Maracanã. Vai ter alguns retornos, como o Pedro vai retornar à equipe, já que o Gabigol está suspenso após três cartões amarelos em quatro jogos. O Thiago Maia já continua desfalcando. Nem vou falar sobre o Felipe Luiz, que já está há um tempo. Então é aquilo, o Flamengo sim precisa de uma reabilitação urgentemente no Brasileirão e nada melhor do que você jogar no Maracanã com o apoio da sua torcida. E o Goiás é um adversário difícil, mas o Flamengo tem todas as condições de ganhar o jogo. Santos, estaria com um banco de reserva, vai fazer bem para o Santos? Porque o Santos já vem falhando em algumas partidas. Eu quero saber, Tupinão, se o banco iria fazer bem para o Santos. E, aqui nos comentários, deixa o seu palpite para o jogo. Meu palpite para esse jogo vai ser 3x1 Flamengo. Então, vamos embora para o vídeo de crédito. A gente vem no Brasil, vamos embora para o vídeo. E o seu palpite aqui nos comentários do like já ajuda demais. Três derrotas depois daquela estreia com vitória contra o Curitiba. Hoje tem Flamengo e Goiás. E a gente tem uma tela, é isso? A última vez que o Flamengo esteve no Z4, na zona do rebaixamento. Semana que vem tem Copa do Brasil já, né? Sim. Será que pode ser um bom prenúncio? Olha essa tela. Olha aí. A última vez que o Flamengo ocupou a zona de rebaixamento foi após o fim da quarta rodada do Brasileiro de 2020. Nesse Brasileiro, o Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério Senne. O técnico, na época, era o Domenech Torren, no início daquele Brasileiro. Tinha quatro pontos com uma vitória, um empate e duas derrotas. Então, naquela época, ele tinha mais pontos do que agora. Agora tem três. Um ponto a mais. Um empatezinho. Foi campeão com um ponto a mais que o vice, que foi o Internacional, aquele último jogo contra o Corinthians. A bola do Edenilson. O Edenilson. O Edenilson até hoje fala, 30 centímetros mais tristes da minha vida. Deve voltar ao time, não é isso? É, o Viola me lembrou que o Pedro está treinando e parece que superou a contusão no tornozelo. Talvez até um pouquinho apressado pela ausência do Gabigol também, na necessidade. Porque se a gente for olhar jogador centroavante como referência diária, são os dois, né? O Gabi com característica diferente de sair mais, mas são os dois. E aí a necessidade de você fazer o cara recuperar um pouco mais, ser mais intenso o tratamento para ele voltar. Agora, há uma pressão muito grande de que o volume do jogo do Flamengo se resulte em vitória. Porque volume tem tido. Tem tido oportunidades. As coisas não estão acontecendo, mas tem tido oportunidades. Olha o Pedro aí, ó. O que chama a atenção, assim, primeiro que é uma situação obviamente momentânea essa do Flamengo na zona de rebaixamento. Não é nem a médio prazo, a curtíssimo prazo, o time não vai estar aí. Mas chama a atenção que no jogo da quinta rodada o Flamengo receba o Goiás do Maracanã com o Flamengo entre os quatro piores. Claro que é um retrato muito pequeno, tem 34 rodadas para acontecer do Brasileirão ainda, mas não deixa de ser um começo surpreendente, né? Surpreendente e negativo para o Flamengo. Mas estou com a Nath. Me parece que a gente tem visto um norte para o time, mesmo com alguma dificuldade. A gente pode pontuar que nem todos os jogos do São Paulo foram jogos tão dominantes assim. Contra o Racing não foi, pela situação de ter ficado com um atleta a mais, ter sofrido o empate como sofreu. Mas me parece, Abel, que essa situação é uma situação voltada muito mais à confiança do time que vai ficando abalada. Do time, às vezes, jogar melhor ou finalizar muito e perder o jogo. Do time chutar 20 vezes, sofrer 5, 6 arremates e perde por 2x1. Perde por 3x2. Então, isso vai mexendo com a confiança. E isso sempre deixa todo mundo em dúvida. Será que esse é o caminho certo para seguir? Será que o São Paulo não tem de repensar algumas coisas? Será que alguns jogadores já não respondem mais como poderiam responder? Eu acho que tudo isso vai se dissolver com os jogos, com vitórias. Não vai se dissolver apenas com boas atuações se o time não vencer. E é uma continuidade isso que você acaba de relatar. É uma continuidade. Porque com o Vitor Pereira, o Flamengo cansou de perder. Muitas vezes, jogando mal. Sim. A maior parte delas. A maior parte delas. Mas perdeu títulos. Perdeu jogos. Aí chega um novo técnico. O que se espera? A gente sabe que não é de um dia para a noite. Mas o que o torcedor... Ah, agora vai mudar tudo. Olha o elenco que tem. Agora nós vamos começar a ganhar jogos. Né, professor? E não é o que acontece. Não tem acontecido. Mas pelo menos o time está dando sinais de vida. Assim, intensidade no jogo, criando. Eu acho que está perdendo o gás. Essa coisa, além de perder o ânimo durante a partida, perde também o fôlego. Durante os jogos, o Flamengo tem uma intensidade muito forte no começo. Não consegue abrir um resultado confortável. Foi assim contra o Racing. Foi assim contra o Atlético Paranaense. Contra o Inter, não. Contra o Inter estava vivo no jogo até tomar o segundo gol nos acréscimos. Porque os jogadores, alguns se lesionaram durante a temporada, outros convocados para a seleção. O Renato reclamava disso. O Flamengo chegou, perdeu aquela final para o Palmeiras. Então, naquela época, já se falava disso. Verdade. Mas esse ano tem esse mau planejamento terrível de começo de ano. Foi tudo errado. Os dois meses de férias para o jogador. A troca que a gente já cansou de criticar aqui. O Prat se cabrava quando a gente lembra. Até porque o Dorival está empregado agora. Está empregado, Dorival. Agora está empregado. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas deva uma burrice e foi. Mas pode, né, Abel? Porque esses dias ele... Hoje? Foi terço? Não. Foi ontem, professor. Ele citou aí. Ele votou. Ah, ele citou. Ele próprio citou. Até ele citou. O Dorival está no São Paulo, prof. Tem que falar agora. É o Sampaoli o técnico do Flamengo. Você há de convir que foi uma das maiores burrices da história do futebol. Eu não diria só brasileiro. Eu diria mundial. Você procurar no mundo alguém que mandou embora um técnico que ganhou duas das principais competições. Mais rentáveis. Em nome de um futebol mais bonitinho? Olha. Lembrando que o Santos, goleiro Santos, ainda é dúvida. Teve aquela lesão no jogo com o Atlético Paranaense. Caso ele não jogue, entrou o Matheus Cunha. Essa pressão, a reclamação, cornetagem, críticas de parte da torcida, ou da maioria da torcida rubro-negra, eu diria. Eles têm razão? Eu acho muito barulho. Para o goleiro Santos? Não, eles têm razão. Ah, o Santos, não. Não. Não, estou falando do goleiro. Do goleiro Santos. As críticas ao Santos vêm de antes, né? O Sampaoli tem uma fama de perseguidor de goleiro que não sai para o pé. O Hidio Vanderlei lá no Santos, tem toda essa história. Mas o caso do Santos é pré-Sampaoli. Já tinha uma lupa em cima do Santos. Na minha opinião, exagerada. Eu acho o Santos um bom goleiro. Também. Agora, é um goleiro também? Também tem isso. Ele é um goleiro frio, calmo, mas ele precisa de tranquilidade. Você demorou para virar titular? Porque o técnico, acho que era o Paulo Souza. E o Paulo Souza, no início, ainda colocava um jogo sim, jogo não e tal. Bom, depois ele virou titular. Ajudou o Flamengo a ganhar títulos. E o que eu me lembro, o que todo mundo dizia era, solucionou o problema do Flamengo. Não tem mais problema, Diego Alves não está mais aqui, não tem isso, não tem aquilo. Hugo, que de vez em quando falhava, a torcida cornetava, tudo solucionado. Aí ele falha dois, três jogos, não serve mais. Será que falha, falha, falha? Estou dizendo que você está dizendo isso. Estou dizendo que... Não, ele é um bom goleiro. Eu entendo que ele é um bom goleiro. Não estou falando que ele é goleiro para ser descartado, não é isso. Eu só acho que o Flamengo merecia um... Porque a gente está falando... Você fala muito isso também, Abel, de que o time vencedor começa com um goleiro extraordinário lá atrás. Não, eu falo mesmo. Isso é verdade. É verdade. E aí, quando você tem um elenco do tamanho que o Flamengo tem, principalmente em Hobbes... Tem que ser milagreiro, eu falo. Ele tem que ter também. Fazer milagre. O time que quer ser campeão, normalmente, ele tem um goleiro que faz milagre. Ele tem um Cássio, ele tem um Vitor no Atlético Mineiro, ele tem um Marcos no Palmeiras na época, ele tem o Everton no Palmeiras. O próprio Fábio, que saiu do Fluminense. Tem o Fábio Costa na época no Santos. O Fluminense. Ele faz milagres em partidas. Tem um Courtois. O Fábio tem 40 anos de milagres, né? Ele também tem falhas. Ele perdeu um Campeonato Mineiro, voltando de costa para o gol. Claro que tem. Eu acho que o Santos é um muito bom goleiro. Bom goleiro fui eu. Bonzinho. O jogo, por exemplo, o jogo de domingo foi uma falha dele de posicionamento, ele abriu o gol para o Vitor Roque fazer o gol. Por intranquilidade. O jogo contra o Racing, ele foi cornetado. Ali eu não vi uma grande falha. O cara cobrou uma... Não me lembro qual o nome do jogador, lembra? Oroces. 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 Ele fez uma cobrança de falta, antológica, no ângulo. Mesmo que ele pulasse, ele não ia pegar. Não deu tempo dele pular. Ah, Abel, ali eu não vi falha. Na minha opinião, eu não vi falha. Se você quiser. Ele foi cornetado por esse lance. Você encontra defeito em tudo. Ainda mais se o time não está vencendo. O Clássico realmente ele errou. E aí ele é uma questão técnica. Foi um erro técnico dele. No domingo contra o Atlético Paranense. No domingo contra o Atlético Paranense. Foi um erro técnico. Ah, mas talvez por ele jogar adiantado tenha dado a ele. Foi um erro técnico dele. Por mais que ele jogue adiantado. E ali era um... Ele estava sem noção de onde ele estava. Então, ele estava... Foi essa a impressão que eu tive. Mas aí é um erro técnico. É um erro. Ele tem que... O problema dele é a área dele. Talvez induzido por uma preocupação de saber que o técnico gosta do cara que participa do jogo, que se coloque diferente. Então, mas naquele lance o time estava sendo contra-atacado. É, ali o Sampaoli não exigiria dele essa proatividade. Mas o cara já está preocupado. Então, nós chegamos à conclusão que o Santos deve continuar, caso esteja recuperado. Não trocaria. Tem que continuar como goleiro do Flamengo. Tem um goleiro contratado, que vai chegar em julho. Rossi. O Rossi. Não, mas estou dizendo agora. Enquanto o Rossi não chega. E também não é um especialista de sair com o pé, não. Não, sai um pouco mais que o Santos, mas... Porque para muita gente, ou para torcedores do Flamengo, já acham que tem que sair, que não serve e que coloca o Matheus Cunha aí. É, não. Eu acho que ainda não é o caso. Também acho. Também não. Não está comprometendo assim. Falhou, falhou. Contra o Atlético Paranaense, falhou. O time tem tanta coisa para resolver antes disso. Teve um outro jogo que ele deu um susto. Foi contra o Botafogo. Foi contra o Botafogo. Que ele deu uma saída. Ah, ele erra o passe. Ele erra o passe. E o Tiquinho Soares quase fez o gol no meio de campo, não foi isso? Isso, isso. Ali a torcida ficou brava também. Mas aí, é o que eu te digo. Você contrata o Sampaoli, o Sampaoli gosta que o goleiro jogue lá adiantado. O goleiro vai sair com o pé. Vai correr risco, amigo. Ou então não traz o Sampaoli. Eu estou errado. Não, é isso mesmo. Mas eu estou com o prof. Eu acho que a gente tem de parar para pensar em relação, primeiro, à condição física do time para fazer o que o técnico gosta. Que é um jogo de muito roubo de bola à frente, de exigência física do time. O time tem condição de fazer isso o tempo todo? O time, quando diminui o ritmo ou sente o ritmo do jogo? A queda não está sendo muito brusca? O que está faltando para acertar as finalizações, talvez, de uma maneira um pouco mais... Com mais capricho? Jogador tem. A não ser que a gente chegue à conclusão que esse grupo do Flamengo, olha, expirou o prazo de validade. É um grupo que agora ninguém mais está... Joga mais tudo isso que pode jogar. Eu acho que esse grupo tem muito o que jogar ainda. A gente pode pontuar um jogador ou outro que não tem mais o mesmo nível. Às vezes, até a maneira que o Sampaoli gosta de trabalhar, de mudar muito o time de um jogo para outro, não se acostume nem espere o mesmo time do domingo e da quarta-feira, ele não trabalha assim, o técnico trabalha dessa maneira. Acima do que você falou é que você não estava aqui no outro dia, não lembro se foi eu, ontem, 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 que essa senhorita que está ao seu lado, Natália Ferrão e o Fernando Campos, que estava sentado onde você está... O Donan, o Popular Donan. O Popular Donan, disseram que o Flamengo precisa contratar um monte de gente. Não, não, senhor. Que tem que contratar um monte de gente. E reforça, né? Que tem que contratar um monte de gente. Não, senhor, essa comanda... Você falou lateral-direita e o volante. E o volante. Aí eu perguntei... Lateral-direita e um volante, é muita gente? Dois. Lateral-direita, aí eu argumentei. 11. Lateral-direita eu falei assim, peraí, tem três? Tem Varela... Quem funcionou? Mateuzinho, Wesley. Certo. Não, não. O Varela não joga nada, disseram eles. Certo. O Mateuzinho ataca muito, não defende. Wesley é muito garoto ainda. O Wesley tá cru. Wesley tá cru, não tá maduro. A gente vai ter que começar a chamar o Vara aqui, porque o Abel, ele gosta de botar coisa que a gente fala... Vocês não falaram que o Wesley tá cru? Não, o Wesley a gente falou que tá cru. Tá, então eu vou fazer uma pergunta. O Pedro do Corinthians, o Biro do Corinthians, o Matheus do Corinthians, o Ângelo do Santos, o Marcos Leonardo do Santos, o Danilo, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, lá em 2020, campeões da Libertadores, todos esses estavam maduros. Não. Que diferença. O Wesley não pode jogar no Flamengo que tá cru. Ninguém falou que ele não pode. Porque fez um jogo ruim. Ninguém falou que ele não pode jogar, velho. Mas tem que contratar outro. Ninguém falou que ele não pode jogar. Então, diga. A gente falou que o Varela, até agora, não se mostrou um jogador que tem expectativa de jogar mais. Na carreira dele, ele nunca fez isso. Não fez. Na carreira dele, dificilmente se vai achar uma temporada em que ele tenha jogado de... É um jogador que vai... Muitas. E no Flamengo, ele já demonstrou que não consegue. Aí é um problema de quem não é todo. Não é o cara do apoio, né? Não. Não é o cara do apoio. O Matheusinho, defensivamente, esquece. É um jogador que vai ajudar no corredor, mas esquece. Peraí, não pode melhorar? E o Wesley... Não pode melhorar? Vai melhorar? Já tentou. O Abel Ferreira melhorou um monte de gente no Palmeiras. Mas aí você quer pegar um exemplo... Não, vários exemplos. E colocar como um contexto... Não, desculpa. Vários exemplos. Marcos Rocha não servia. Mike não servia. Zé Rafael não servia. Você quer trazer exemplos que não cabe? Mas você quer trazer exemplos que não cabe? É verdade. Rafael Veiga não servia. Não. Isso que eu estou falando. Não dá para desistir do jogador. Não estou falando desistir, Abel. Eu estou falando que o que tem hoje não responde ao que o treinador precisa. O Flamengo precisa de um lateral direito e um volante. Ponto. Eu acho que... Não vai precisar de um time inteiro. Tem time aí que precisa de um time inteiro. Ah, quem me fale do céu. Precisa de um lateral para pôr entre os 11. Para pôr entre os 11. É verdade. Para pôr entre os 11. O volante até acho que é mais para elenco. Mas o lateral hoje tem que ter um cara ali para entrar entre os 11. Eu desses todos escolheria o Mateuzinho e arranjaria um jeito do time jogar com o Mateuzinho sabendo que ele mais vai do que fica. Pô, mais do que o Rodinei que só ia. E o time jogava com o cara que só ia. Por que ele não pode jogar com o Mateuzinho? Então, aí precisa mexer nas outras valências lá. Pois é. Eu acho que precisa de um reforço para o time e a lateral direita. E para o elenco também um volante. O que é pouco, vai. Tem gente aí precisando de 22 reforços. Nem me fale isso aí. Ah, 22? Você quer comentar isso? Não, pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Temos uma tela com os gols sofridos pelo Flamengo. O Flamengo de Mateuzinho, de Varela, de Wesley. Wesley. Flamengo de Vidal, Flamengo de Thiago Maia, Flamengo de Gerson. Esse é o Flamengo que tem sofrido muitos gols no São Paulo. Olha aí, Natália. Fez oito, mas tomou. Números defensivos do Flamengo nos seis jogos de São Paulo. Seis jogos? Levou dez gols? Sofreu gol em 83% dos jogos, Natália. Ih, agora eu quero ver a Nath falar. Acho que não serão só dois reforços, não, Natália. A Paquita Rubro Negra me mandou mensagem aqui. Que perigo, hein? Que o Rossi pode ter a chegada antecipada ao Flamengo. É um desejo dela também, inclusive. É um desejo dela também. Eu queria saber dela. Ela deve estar cornetando o Santos. Se ela puder me mandar mensagem aqui a respeito do que ela acha do Santos, eu vou ficar... Pegador de pênalti, o Rossi. Eu quero saber o que vocês acham da defesa que levou dez gols em seis jogos. Mas esse é um problema crônico já de outras temporadas. Ué, mas o Sampaoli tem que resolver isso aí. E com o Dorival ali no final da temporada também já estava, né? A coisa já estava ficando complicada. Peraí, peraí. Agora eu vou imitar o Prats, viu, Natália? Que perigo. O Dorival já passou. Não, não, mas a gente está citando o problema crônico. Quem tem que acertar a defesa agora... Você falando isso... O técnico agora, viu, Prats? É o Sampaoli. Ele tem que resolver. Eu sei que ele pegou esse papito de Dorival aí. Ô, Prats, avisa pra ele que quando o Sampaoli chega, ele chega com terra arrasada, sem semente nenhuma plantada. Pelo contrário, as árvores que tinha foram desmatadas. Foi desmatado o Flamengo. Ele chega com o time pra dar uma identidade de jogo. Esculhambado? Ah, o time está esculhambadíssimo, estava esculhambadíssimo, como diria Mano Menezes. E vamos combinar que defesa não é bem a especialidade do Sampaoli, né? Exatamente. Não é assim, claro, que ele sabe. Eu acho, eu vejo mais futuro na marcação lá na frente, que ele gosta. A pressão. Que era também... Que de resto era a defesa do time do Jesus também. Mas deixa eu só... E aí vai passar pela condição física, né? Às vezes a bola vai chegar lá, perto do gol do Flamengo. Tem que fazer alguma coisa. Mas se chegar menos vezes, por exemplo, desses gols aí, tomou dois contra o Maringá. Fez oito. Aí tudo bem. Se valer na frente. Nem sempre dá pra contar com isso. Mas quando der, eu não acredito que... Se quisesse arrumar da defesa pra frente, você chamava o Mano Menezes? Não chamava o Sampaoli? É. Não, mas está empregado, diria Prats. Está empregado, técnico do Inter. Está empregado, Kofi. E no Flamengo também não deixou saudade o Mano, não. Não. É a história de que não entendiam o que ele falava. Eu quero que vocês estão enrolando aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber de enrolação no EPC 360. O que você quer saber especificamente? Eu quero saber... Põe o dedo na ferida e quer ver. Eu quero saber o que tem que fazer pra parar de tomar gol. Maca. Que a Natália lembrou bem. Desde a época do Vitor Pereira... Aliás, desde a época do Renato Gaúcho, se reclamava da defesa do Flamengo. Ele falou na coletiva, a defesa não é só a zaga, não é só o volante protegendo a zaga. A defesa começa lá na frente. Esse Flamengo tem, inclusive, já fez isso na vida. Tudo bem que era todo mundo quatro anos mais novo. Tem que trocar peça, tem que jogar com três zagueiros, tem que contratar um volante, como a Natália falou. Tem que fazer isso. Ou vai ficar tomando um monte de gol todo jogo. Não passa só por três zagueiros, mas passa muito pela condição física. A resposta dessa deficiência defensiva do Flamengo passa pela condição física também. Além da peça que a gente fala que era o motor defensivo e de apoio ofensivo que era o João Gomes. Você perde muito. Só que a parte física, hoje, desses atletas, de fazer essa pressão e aguentar durante a maior parte do tempo, não está acontecendo. Já há quantos técnicos isso aí? O Dorival foi a exceção. Foi quem mais estabilizou isso aí. Essa história tinha com o Renato Gaúcho. Tinha... Começou com o Domi. O primeiro de todos. Paulo Souza. O Senna também não conseguiu... Foi campeão brasileiro, mas também não conseguiu resolver isso do jeito que queria. O Paulo Souza, então... O Senna colocou o William Arão de zagueiro, lembra? É. Tentou algo diferente. Não é? Mas eu acho que... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. O Flamengo enfrenta o Goiás, hoje, jogando no Maracanã, para tentar aquela reabilitação, uma coisa que eu gostei, que a própria Natália Ferran falou, o Flamengo tem que ter muita obediência técnica para poder conseguir, principalmente o centro de ataque, ele conseguir marcar para a defesa não sofrer tanto. Só que para os jogadores terem obediência técnica durante o jogo, eles têm que ter um fator fundamental que atualmente não está tendo, condicionamento físico em dia, né? Então, o Flamengo já teve, já demonstrou isso, principalmente na época do JJ, mas agora os jogadores estão 4 anos mais velhos que aquilo. Então, o Vitor Pereira, o Vitor Pereira deixou uma bagunça no Flamengo, aí os jogadores jogaram 3 zagueiros, sei lá o que, e agora chegou o Sampaoli para tentar consertar. Óbvio, a gente critica algumas mudanças do Sampaoli, o estilo de jogo, a gente sabe que o Sampaoli é meio maluco assim, não repete escalação, só que aquilo, a gente tem que ter tempo para o Sampaoli trabalhar. Sabemos que o Sampaoli é um bom treinador, sim, só que a gente tem que ter tempo para o Sampaoli treinar e tentar implementar as suas ideias. Só que é uma coisa que ele ainda está tendo tempo, é jogo quarta-domingo, quarta-domingo o jogador não treina. É óbvio que agora com a Copa do Brasil jogando no Maracanã, o Flamengo não viaja, então não tem essa logística de viagem. Então, querendo ou não, pode ser um fator fundamental. E enfrentar o Fluminense é bom? Vamos dizer assim que é bom logisticamente, né? Porque o Flamengo não precisa viajar. Mas ruim porque o Fluminense é uma pétala e sapato do Flamengo. Entendeu? E o Fluminense, para mim, chega no melhor momento do que o Flamengo para o duelo da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu o seu melhor jogador na era Sampaoli, que foi o Gerson atualmente, né? O Gerson voltando a desempenhar um bom futebol, acabou se lesionando. E acho que possivelmente não consegue se recuperar. E, então, vai ser um jogo difícil. Mas espero que o Flamengo tenha todas as condições, sim, de chegar lá contra o Fluminense e passar na Copa do Brasil, né? Em relação ao Santos, que eles chegaram a mencionar no começo do programa, né? O Santos é um bom goleiro, só que não vive uma boa fase. Vem falhando muitas vezes e, querendo, não acaba comprometendo o resultado. Às vezes, o Flamengo está ganhando o jogo e acaba levando um gol de empate, né? Ou foi o que aconteceu contra o Atlético Paranense e aconteceu contra o Haas. Praticamente em dois jogos seguidos, né? O Santos é um bom goleiro, sim. Mas, ultimamente, ele está deixando muita desejar. E, óbvio, que é doce do Michael Brown, né? Porque ele, principalmente um goleiro, se o goleiro não vive uma boa fase, ele começa a falhar, mexe diretamente no resultado da partida, né? O Flamengo estava ganhando, o Atlético Paranense estava jogando bem. Depois do gol de empate, o Flamengo deu uma caída ali. E ali, aí veio o segundo tempo, acabou levando um gol que foi impedido. Depois veio o segundo gol aí. O trem descarregou, né? Vamos dizer assim. Mas é isso aí. Eu quero saber o teu palpite aqui nos comentários. E o seu palpite aí nos comentários. Meu palpite para esse jogo aí. Acho que o Flamengo vence por 3x1 contra o Gás no Maracanã. E o palpite aqui nos comentários. E tamo junto. É nóis. Palpite. Comentário. E tamo junto. E o ponto de sabão, né? Que o Pedro volta, né? Então, o Pedro voltou muito mais rápido que a gente pensava, né? A ausência do Gabriel também pesou nessa decisão pra mim. Tamo junto. E deixa o like pra me ajudar aí. O like ajuda demais.